E sabei, você que sempre me ganha antes de me perder Me faz ver, me encare o meu dinheiro que eu vou escrever Tem você, sua boca me leva onde eu vou me perder Mesmo que eu se enfeite, um dia vou te levar Mas não vá, vai em todo o seu amor Tudo sei As horas ficam com pressa, eu vou devagar Segredos falam comigo, eu gosto de contar A vida inteira é muito pouco, só pra começar Desvendar E quando os olhos se esquentam, eu pego a direção É a razão Mesmo se eu for Pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu se enfeite, um dia vou te levar Mas não vá É tudo o seu, é tudo o seu É tudo o seu, é tudo o seu É tudo o seu Mesmo se eu for Pra sempre Pra sempre Eu volto pra te buscar Mesmo que eu se enfeite, um dia vou te levar Mas não vá Ainda é tudo o seu Ainda é tudo o seu aqui É tudo o seu É tudo o seu É tudo o seu Tudo o seu Tudo o seu É 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 tudo o seu